Vamos falar um pouquinho sobre perfil de investidor. Existem três tipos de investidor, três tipos. O primeiro é o conservador, que não gosta de correr risco. O que ele faz? Ele investe a sua graninha lá no Tesouro Selic. A taxa Selic está pagando hoje 13,25% ao ano. Então não tem risco. O único risco que esse investidor tem é do país falir. No Brasil, não sei. Não, não é falir não. Não, né? Investidor 2, que é o investidor moderado. Como que esse investidor faz? Ele compra 50% de ações seguras, Selic, presta para o governo. E compra, na verdade ele diversifica a sua carteira. Aí ele compra fundos imobiliários, ações, ele espalha o seu patrimônio, né? 50% a 50%. 50% está seguro e 50% está correndo risco de desvalorizar as suas ações. Então é um investidor moderado. Ele gosta de correr risco, mas também gosta de... Opa, vamos com calma. De vargazinho. O terceiro investidor é o investidor arrojado. É aquele doidinho das ideias. Como que ele faz? Um exemplo é o trade. Quem faz trade não bate bem na cabeça. Porque ele simplesmente joga o dinheiro ali e fica a merceda da sorte. Se der boa, ótimo. Vai ganhar uma grana legal. Se der ruim, aí ele vai perder uma quantidade boa. Se não souber fazer o bagulho lá. Então a pergunta é, Diana, qual é o teu perfil de investidura? O meu perfil, gente, ele é moderado. A minha carteira de... A minha carteira de investimento, eu geralmente eu divido um pouco o Tesouro Selic, né? Um pouquinho o pé no chão. Eu invisto também em fundos imobiliários, ações, né? Tem algumas ações de energia que são muito boas, por sinal. Então é isso. Meu perfil é moderado. Eu diversifico a minha carteira de investimento. Porque é bom a gente espalhar um pouquinho e ter um pouco de segurança, mas também arriscar um pouquinho. Dá um friozinho na barriga, mas é legal. Então qual é o seu perfil de investidor? Quantas ações vocês já compraram? Gente, todo investimento, desde que seja... Todo investimento a longo prazo, ele é um bom investimento. Desde que você comece hoje, desde que você comece cedo. A Diana, é preciso ter muito dinheiro pra começar a investir? Não, gente. Tem ações que custam oito, nove reais. Tu tira pelo menos por semana pra te comprar uma ação.